Entrando aqui como é, além da seta tem aquela parede preta e a direção que a gente vai soltar, o solto é pra cima e pra frente. Quanto mais tu soltar, mais queda livre tu vai ter e é suave, não muda nada, tá? Vai até ficar mais suave quando tu solta da frente. Tô soltado aqui ou tem que soltar ali mesmo? Não, a gente pode te deixar aqui, pode dar dois, três passos, tá? E aí a gente vai mandar uma contagem, vamos mandar uma energia pro Vitor. Três, dois, um, só solta depois de um. Fechou. Fechou. Fazer um fotão então, Vitor? Bora. Mais perto aqui, ó. Eita! Só tem salta, sabe? Aí, lá tem o vinho de hora. Agora pega toda a energia que tem dentro, olha aqui pra câmera e manda um, bora saltar? Bora saltar! Ih, vambora Vitor. Pode ficar paradinho aí mesmo? Ó, eu vou soltar aqui a corda de salto, a gente chama, esse aqui é o peso do incentivo. Certo. É o peso da corda normal, tá? Pra lá? A gente vai te botar aqui atrás, esse cantinho no lugar e aí, ó, vê se é o ponto que tu consegue ficar aqui atrás, tá? Uhum. Ó, lembra, ó, em direção àquela faixa preta lá da parede, mais a esquerda do mirante, pra cima e pra frente. Tá bom, Vitor? Vamos mandar uma energia pro Vitor! 3, 2, 1, vai que é a tua Vitor! 3, 2, 2, 1, vai que é a tua Vitor! 3, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10! T Design Outro Eu seja amado Cigaro É belo, é belo, é belo É belo, é belo Maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso Coisa boa Obrigado, obrigado, obrigado Sensacional, sensacional Boa, a vida aproveita aí o visual aí Para tudo, para tudo Se prepara, a vida é maravilhoso Olha a pedra A rocha, a dobra rocha Opa Oh Fica aí, onde você botou a mão, né? Primeiro, essa rocha de baixo. Dois pés aí. Isso. Bem naquilo mesmo. Estica a perna. Feito. Pode ficar aí, pode ficar. Tranquilo aqui. A mão da vida ficou pro pró. Isso. Bem pertinho de mim, isso. Entra pra frente. Ação compreda. Boa, cara. Saltou muito bem. Saltaço. Altas posturas. Como é que foi vindo pra vocês? Maravilhoso. Tem uma sensação. É única, especial. Valeu muito a pena mesmo. E venham. Recomendo. Que bom que gostou, Vitor. Obrigado por tudo. Obrigado pela confiança. As ordens. Ficou muito feliz aí de te receber, cara. Curte aí que a sensação dura mais uns dias aí. Obrigado, Vitor. Bom final de semana, tá? As ordens. Posso descer? Pode, vira assim que eu já te solto aqui. Aí o Luiz vai te receber. Eu te amo, filha. Obrigado, Vitor.